Música Clarissa Droba e Xer afirmou a agência noticiosa a Sushite Press, AP, que Kefri Neorga está fora dos Estados Unidos, sem revelar onde está, e que agora professora com 34 anos e na altura aspirante a modelo não aborda com a imprensa o processo, reaberto na semana passada no Tribunal do Condado de Clark, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A advogada afirmou que não representou Neorga em 2009 nas negociações com os representantes do futebolista português, recusando divulgar o nome dos advogados que trataram do caso. A polícia de Las Vegas reabriu a investigação sobre as acusações de violação apresentadas pela mulher norte-americana contra Cristiano Ronaldo, por factos que remontam a 2009 e que o futebolista português nega. O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima, disse a polícia na segunda-feira, acrescentando que em 13 de junho de 2009 foi apresentada uma queixa e que a sua autora foi submetida a um exame médico, mas não forneceu dados sobre os factos alegados nem a descrição do suspeito. Kefri Menorga, agora professora com 34 anos e na altura aspirante a modelo, apresentou queixa semana passada num tribunal do Condado de Clark, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A queixa asa alega que naquela data foi violada pelo agora jogador da Juventus num quarto de hotel em Las Vegas, ao qual terá subido, junto com outras pessoas, para apreciar a vista e a banheira de hidromassagem. A suposta vítima relatou que Cristiano Ronaldo a terá depois interpelado enquanto trocava de roupa e a terá forçado a sexo anal, no fim, conta, o português ter-se-á desculpado e dito que costuma ser um cavalheiro. O caso foi divulgado pela revista Alemander Spiegel, a 28 de setembro, na primeira vez que Kefri Menorga falou sobre o caso, a história já tinha sido revelada em 2017, em documentos difundidos pela plataforma digital Football Leaks. Fake News, notícias falsas. Querem promover-se à custa do meu nome. É normal. Querem ser famosos usando o meu nome. Faz parte da minha profissão. Sou um homem feliz, e está tudo bem, reagiu Cristiano Ronaldo no domingo, depois de Adair Spiegel ter abordado o assunto. Kefri Menorga conta ainda que na altura terá sido cógida a assinar um acordo de confidencialidade a troco de cerca de 325 mil euros, 375 mil dólares, a sentimento que os seus advogados consideram não ter valor legal. A queixa da senhora Menorga, as provas físicas da agressão sexual, ponto. Não são fake news, respondeu o advogado da queixosa, Leslie Stoval. De acordo com o advogado, Kefri Menorga espera não só obter justiça, mas também encorajar todas as vítimas de agressões sexuais a enfrentar os seus autores, por mais célibres, ricos ou poderosos que possam parecer. Como resposta, a equipa jurídica que defende Ronaldo já anunciou o pedido de indenização por danos morais num valor correspondente à gravidade da infração, que é, provavelmente, uma das mais sérias violações de direitos pessoais nos últimos anos. Em comunicado, os advogados do futebolista classificam a informação como flagrantemente ilegal com a agravante de violar os direitos pessoais do avançado madeirense de uma forma excepcionalmente grave. .